Bom dia! Estamos começando aqui, galera, a nossa viagem por Porto de Pedras. A gente vai mostrar para vocês as duas praias principais aqui, que é a Praia do Patacho e a Praia de Laje, que é a que a gente está. Aqui é um estilo muito bacana porque a gente está do ladinho de São Miguel dos Milagres, que a gente já mostrou para vocês, mas aqui eu acho que tem essas duas que são consideradas uma das mais bonitas praias aqui da região de Alagoas. Verdade! E a gente está aqui a convite da pousada Rota Ecológica. A gente vai mostrar a pousada para vocês porque é um lugar muito gostoso, gente. E vamos começar então o nosso passeio. A gente vai mostrar as praias maravilhosas com detalhes, mas antes, como hoje é o último dia útil que a gente vai ter aqui, o centrinho do povoado de Tatuamunha é um lugar muito legal para conhecer. Tem lojinhas de artesanato, um monte de coisa, então vamos passar lá e mostrar para vocês. Bora! Bora! Galera, aqui em Porto de Pedras, no povoado de Tatuamunha, a gente tem uma parte, um centrinho, bem próxima da associação do Fecho Boi, onde você vai encontrar essas lojas de artesanatos, com muitas coisas bonitas e alguns restaurantes legais. Então a gente veio conhecer aqui essas lojinhas, quem sabe levar algo para a nossa casa, se a gente conseguir pôr na mala. Gente, olha só que lindo, a gente ficou apaixonado por essa... é uma luminária. Uma arandela. Uma arandela para você colocar na parede, sabe? E a gente acha que vai combinar tanto com o nosso quintal. Agora, a gente está aqui montando o quebra-cabeça para ver como que a gente leva seis dessa daqui na mala. Acho que vai dar certo, o Daniel teve a ideia de desmontar essa parte, enfim, nós vamos dar um jeito. E olha só, galera, a nossa arandela, ela é feita de partes do coqueiro. Então aqui eles secam, né, esse galhozinho e aí fazem a arandela. Nossa, é muito linda, vai ficar maravilhosa no quintal, Daniel. Nossa, é legal. Ela tem que chegar inteira, né? Nu, Daniel. Como é que a gente vai botar isso na mala? Vamos iluminar o nosso quintal. Vamos. Galera, depois de fazer o nosso shopping aqui, a gente vai conhecer a Praia de Lages, mostrar ela para vocês. É uma das praias mais bonitas que tem aqui na região. E é onde está a nossa pousada. E é exatamente onde está a nossa pousada. Vamos lá. Galera, essa aqui é a Praia de Lages e olha se a cor desse mar não é surreal. É o que faz ela ser uma das praias mais bonitas que tem aqui na região. E aí, lógico que a gente vai fazer um passeio também de Xangada e a gente vai conhecer as piscinas atuais da Praia de Lages. Chegamos aqui nas piscinas do Patacho. A mar ainda vai baixar um pouquinho mais, não muito, mas a gente tem um banco de areia para a gente relaxar, para a gente aproveitar o sol hoje. O mar está lindo. Tem até uma rede ali. E a gente vai almoçar aqui também. Olha que chique. O mar está pronto o nosso almoço. É um cardápio especial no pulo, tá gente? Porque tem coisas vegetarianas aqui, ó. Estou me sentindo especial. O cheiro está muito bom. E agora vamos comer porque eu já estou com fome. Muito linda a Praia de Lages, né galera? E agora a gente está aqui no nosso quarto, que inclusive pousada a pé na areia, né? A gente só chegou aqui. E a gente passou aqui para trocar de roupa porque está um sol para cada um aqui. Muito quente. De tão quente. A gente vai fazer um passeio diferente agora. E vim aqui pegar a minha camisa da Insider, gente. Essa daqui é uma Texture Vest. Muito chique. E além de maravilhosa porque ela tem essa golinha alta aqui, ela é super confortável. E tem esse tecido, olha, ele tem tipo uma fibra, tá vendo? Que inclusive é biodegradável, o que me deixou muito feliz. E galera, se vocês ainda não conhecem a Insider, é uma marca super legal. As roupas têm muita tecnologia. Essa camisa que eu estou usando, além de ter uma fibra biodegradável, ela é termorreguladora. Ela desamassa no corpo. Então assim, para viajar, você ter uma roupa que não amassa é pura alegria. E eles também tem uma linha de camisas, que são essas aqui que eu estou usando. Que chama Tech T-Shirts. Que também tem essas tecnologias todas. Elas não amassam. E elas também são termorreguladoras de temperatura. E para fazer passeios, igual as que a gente vai fazer agora, andando pela cidade, andando pela rua. É muito bom de usar. Além disso, eles também tem meias que eu estou adorando usar. Que são essas meias na linha Spectrum. Que são muito macias. Caminhar com elas é uma delícia. São muito gostosas mesmo. Então galera, a gente vai deixar aqui na descrição o link para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Insider. E os produtos deles experimentarem, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. E acessando agora, você tem 12% de desconto em todo o site da Insider. Basta usar o cupom NUPULO. Aproveitem galera. Então agora, bora para o nosso próximo passeio. A gente vai conhecer uma casa de farinha, que é um passeio super diferente que tem aqui. Essa casa de farinha, na verdade, fica em milagres. A gente está em Porto de Pedras agora, né? Mas é muito bacana a gente poder fazer esse tipo de passeio. É legal quando vocês vierem para um destino como esse, vocês também fazerem. Porque a gente está, de uma certa maneira, incentivando também o fluxo aqui de economia. Não só nas pousadas, mas também na própria comunidade local. que precisa muito do turismo para que ela tenha cada vez mais uma vida melhor e sustentável. Música Vai experimentando aí para começar. Tá quente, tá quente, tá quente. Tapioca, tapioca, tapioca. Farinha de goma. Tá muito mais saborosa do que eu estou acostumada a comer, tapioca. Muito boa. E o que tem de recheio aí? Não tem recheio. Tem sim, ela botou. Botou? É coco? É coco. É manteiga? É coco, é. A gente veio conhecer uma casa de farinhas. Estamos comendo a melhor tapioca que eu já comi, tá? Que bonitinha, hein? A dona Neu tá ali fazendo as tapiocas e é bem legal a gente ver o processo de produção. Eles fazem também a goma, né? E depois trazem para cá para poder fazer a farinha. Também tem alguns biscoitos. Tudo artesanal. E é um passeio bem legal para vocês terem um pouco esse contato realmente, assim, com a comunidade. E esse tipo de passeio, galera, é uma iniciativa nova que estão começando a acontecer aqui na região. Então, quando vocês virem para cá, perguntem, peçam para poder fazer esse tipo de passeio. Porque é muito bom, é um turismo mais sustentável. A gente conhecer, de fato, o que acontece na região. Trazer o turismo. Não só estar na praia, mas trazer ele também para o centro da cidade. Sim. E bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Tá bom? Tá bom? É, bota mais coco. Assim? Não quer aprender? Sim. Tá bom de virar o teu, cozinheira. Olha! Olha! Filmou isso? Filmei! Tchau! Obrigada, gente! Tchau! E hoje a gente vai conhecer a Praia do Patacho. Que, sim, é uma praia maravilhosa. E a gente ainda vai fazer um passeio, um roteirinho especial de bike. Aguardem, que vai ser bem bonito. Tô preparado. Tá preparado? Acho que vou. Não. Mas antes eu quero mostrar para vocês a pousada Rota Ecológica. Que é a nossa casinha aqui na Praia de Lages. A pousada é muito linda, gente. A gente amou a decoração. Tanto que copiamos. É verdade. Vamos levar um tapete, luminárias. Tudo igual aqui lá para casa. A luminária é igual essa daqui, ó. Igual essa. Ah, é muito linda. Muito bem decorado, né? Os quartos. Tem várias opções de tamanho. Eles são espaçosos. Aí tem um com visão para o mar. A gente experimentou mais de um que estamos mostrando aqui para vocês. E tem uma piscina também que fica bem de frente para a praia, né? É uma pousada a pé na areia, gente. Então tudo que a gente fizer aqui, a gente está de frente para o Mar de Lages, que é muito lindo. E a gente foi super bem recebido pelo Gabriel e pela Dona Fátima. Eles fizeram vários passeios com a gente também. Então foi muito legal. Muito obrigada. Podem ficar aqui na pousada Rota Ecológica porque é maravilhoso, gente. Super recomendado. Super recomendado. Então bora para o nosso passeio? Bora. Vamos começar então o nosso passeio de bike aqui pelo Patacho. A gente acabou de fazer um pedaço da rodovia. Agora a gente vai entrar aqui no túnel verde. E tem vários caminhos legais para a gente poder conhecer até a gente chegar na praia. Então bora lá. Vamos explorar até a gente chegar na praia. Que diz que é uma das praias mais bonitas que tem aqui. Eu dou pra gente chegar lá. Bora? Verdade. Bora. Agora a gente vai entrar nesse trecho que chama Rota Verde que só pode entrar a bike, galera. E aqui, galera, a gente já está do lado da praia. A praia está aqui, ó. A gente vai deixar para entrar nela quando tiver mais lá na frente. Então vamos. E tem várias pousadas legais, né? Sim. A gente passa dentro de algumas ou assim na lateral delas. E aí tem as saídinhas para a praia que o mar está chamando ali. Tchau. 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 arandelas chegaram. Estamos aqui em casa e elas estão inteiras. Eu juro que eu duvidei. Fala se não vai ficar bonito nesse quintal. Ah, demais. Achei que combinou super. A gente vai instalar essas seis arandelas aqui porque vai acontecer uma coisa muito especial nesse quintal. Mas a gente vai contar pra vocês num próximo vídeo. Prepare-se. Galera, a gente amou ficar ali em Porto de Pedras na pousada Rota Ecológica, ali na Praia de Lás. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo também. É isso aí. A gente se vê por aí galera e até o próximo vídeo. E aí